Oi gente, tudo bom? Aqui é o Alex pra mais um vídeo aqui do Colecionismo e hoje vim trazer pra vocês um vídeo sobre as minhas opções de perfumes pra iniciar o meu novo ciclo, pra me dar de presente de aniversário. Se você quer saber, fica no vídeo que eu já volto logo depois da vinheta. Bom, se vocês não sabem, desde 2018 eu venho comprando todo ano um perfume pra me presentear no aniversário. Essa prática veio depois de umas conversas que eu tive com a minha amiga Lali Oliveira, a Lali faz isso todo ano, e eu acabei adquirindo esse hábito também porque eu acho que é uma forma da gente abrir um novo ciclo, mostrar pro mundo como a gente quer ser visto a partir daquele momento, e eu acho que cada perfume tem uma característica que mostra pra gente como que a gente quer ser visto, né? Como que a gente quer que os trilhos do caminho do novo ciclo que a gente vai iniciar comecem. Em 2018 eu comprei o Pida Givenchy, na verdade foi o perfume que eu escolhi, o ganho do meu irmão. Aí em 2019 eu comprei, depois de ter passado pela depressão, começar o canal, né? Ficar desejando o Chantio Vip Black durante todo o dia de julho até setembro, praticamente. Eu vivia falando nessa amostra e tal, no canal, se vocês forem nos primeiros vídeos do canal, vocês vão ver. E aí eu comprei o Chantio Vip Black. Em 2020, o perfume que eu escolhi foi o Dolce & Gabbana Light Blue, inclusive eu comprei lá na Sony e tal, ganhei um super desconto, etc. 2021 foi o Anjo Demont e 2022, ainda não sei porque eu ainda não comprei, ainda não decidi. Eu tô entre cinco perfumes que eu vou contar pra vocês. Bom, o primeiro deles é o K da Dolce & Gabbana, como vocês estão vendo aqui, eu vou sempre deixar uma fotinho do perfume aqui. E o K da Dolce & Gabbana, ele é um perfume, gente, que, assim, o conceito dele é basicamente ele ser o rei dos perfumes da Dolce & Gabbana. Ele tem esse conceito aqui, que é um frasco com uma coroa em cima e tal. E ele tem, foi lançado em 2019, ele tem como notas o Zimbro, Junipero, Cítricos, Laranja Sanguínea, Limão, Pimentão, Lavanda, Sálvia, Vetiver, Certo, Patchouli e Oriza. Então, assim, ele é tipo como se ele fosse o rei dos perfumes frescos da Dolce & Gabbana, que vão traduzir a atmosfera italiana que a Dolce & Gabbana sempre tem que trazer com os perfumes dela. Então, assim, por que que eu, né, me interessei por essa fragrância? Porque, né, meu aniversário é bem no fim, assim, faltam 18 dias pro fim do inverno e pro começo da primavera, né, assim, né, 18 dias ali pra essa transição. 18 ou 20, agora não sei, ou 19, assim, tipo, é uns 20 dias pro fim ali do inverno, já começo da primavera. A primavera, a gente sabe, ela começa friazinha e daqui a pouco ela tá um calor do cacete, né, então eu pensei num perfume que pudesse me trazer essa sensação de bem-estar, de frescor e tal. Então, o cara da Dolce & Gabbana foi a minha primeira opção. Bom, a segunda opção vai ficar aqui, que é o Scandal Pour Homme, da Jean Paul Gaultier. Ele foi pensado, na verdade, no inverno, foi quando eu começo a pensar nos perfumes, né, que foi, tipo, mais ou menos em julho. Quando eu começo a pensar, porque aí eu fico dois meses confabulando, que perfume que eu vou querer. E aí eu pensei no Scandal Pour Homme, justamente porque eu acho que ele é um perfume que, ele, é um perfume imponente, um perfume que tem uma coisa do doce, da doçura, né. Aqui no Fragrante, que a gente vê que ele tem, é, Sálvia, Mandarina, Caramelo, Favatom, Cavetiberi, então ele é um perfume doce. Eu acho que ele segue, ele acompanha bem essa questão do, do, do Scandal feminino, que também é bem doce. Então, eu acho que, pra essa coisa do, do, das noites, do baladeiro, do tchan, 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 eu acho que ele é um perfume muito bom, né. Ele é um perfume que, sabe, tá ali, né, nesse meio termo. É um perfume, a se considerar também, é um perfume interessante, tem um conceito também de reinado, né, de, de, né, de você passar. Eu acho que ele é um perfume bom de transição, porque eu tô quase ali nos 30 anos, eu não vou fazer 28 anos. E, então, eu tô encerrando essa minha fase juvenil, né, da juventude, indo já pra depois dos 30. Então, é a coroa que representaria os 30 anos que vem chegando e a doçura do que ainda vem, do que ainda tá pra chegar, né. Então, pra mim, foi mais ou menos esse o conceito que eu pensei. Bom, o terceiro perfume é o Libre Intense, da Yves Saint Laurent. O Libre, ele é um perfume que eu gosto, gostei muito do Libre tradicional. Tem resenha aqui no canal, se vocês quiserem conferir. Eu ponderei, talvez, ser o Libre, mas eu acho que o conceito de liberdade e de intensidade também fazem muito parte da minha vida, porque cada ano que passa que eu me afasto mais da minha depressão, né, que as coisas vão ficando mais pra um depois, né, pra uma coisa assim, uma posteridade, né, uma coisa que ficou no passado. Mas eu tenho esse sentimento de liberdade, de estar livre, e é uma liberdade intensa. O Libre Intense, ele tem aqui, né, nas notas dele. Lavanda, Mandarina, Bergamota, Lavanda, Flor de Laranjeira Tunisiana, Jasmine, Sambaque, Orquídea, ele tem Baunilha de Madagascar, Fava Tonka, Amber Cisenta e Betivert. Eu acredito que ele deve ser bem próximo ali do... Ah, todos os perfumes que eu tô falando aqui eu não conheço nenhum, tá, tudo blind. Eu acho que ele deve ser mais intenso, mais potente, e eu amo o Libre, e eu acho que o Libre Intense vai trazer o conceito do que eu quero do Libre e o conceito do que eu quero de intensidade, sabe? E assim, tem uma coisa também, é, eu estou num hiato de lavandas que, por incrível que pareça, a Lali também começou um hiato de lavandas, então a gente meio que parou de perseguir lavandas. Engraçado que o Libre é um perfume basicamente de lavanda, né? Porém, ele é uma lavanda tão diferente que, pra mim, ele faz parte dessa coisa de mudança. Assim como o Burberry Beetrida, que também é uma lavanda diferente, o Libre Intense também é um perfume bem diferente dentro da proposta de lavanda. Então ele, pra mim, ele traria esse conceito do hiato de lavanda também, junto aqui, porque ele meio que quebraria esse jejum de uma forma diferente, de uma forma inovadora, diferentona, então pra mim é um perfume que tem um significado muito grande de liberdade, de intensidade, e dessa quebra de paradigmas aí com a lavanda que eu tô tentando fazer. Então, ele fica aí como a minha terceira opção. Bom, outro perfume que eu ponderei foi o Light Blue Intense. Por quê? Por causa do conceito de intensidade, e porque o Light Blue é um perfume que significa muita coisa pra mim. E assim, eu queria muito recomeçar, rebutar o Light Blue na minha vida, porque, por mais que eu já tenha o Light Blue, eu acho que o Light Blue, é, Intense, ele tem notas diferentes, ele segue um caminho um pouco diferente. A gente já vai falar de notas dele aqui. Mas assim, eu comprei o Light Blue no momento, a auge da pandemia, sabe? Setembro de 2020, era muito a auge da pandemia, muita gente morrendo e tal, e eu precisei do Light Blue naquele momento pra ser aquele perfume que fosse simbolizar aquele momento. Por que que eu escolhi o Light Blue em 2020? Porque é um perfume que eu tenho uma conexão enorme com ele, por conta da minha irmã que também gosta do Light Blue. O Light Blue é um perfume que é versátil, você pode usar pra trabalhar, você pode usar pra ficar em casa. Então, assim, foi um perfume que eu usei muito pra ficar, assim, tipo, em casa. E assim, o... Olha o Shopee querendo me chamar pra eu resgatar moedas diárias. Mas, assim, dentro desse conceito, ele é um perfume que... Ele casava com aquele momento. De estar dentro de casa, estar no isolamento social e tal, e é um perfume leve, gostoso, aconchegante. Então, por que que eu pensei no Light Blue Intense? Pra rebutar essa sensação, pra dar um reboot nessa sensação. Pra eu poder ter essa sensação de liberdade com intensidade. Aí vem o conceito do intenso de novo na minha vida, e, sabe, fazendo todo esse sentido pra mim. Porque é uma coisa muito importante. É você viver com intensidade. Então, o Light Blue seria a quebra desse ciclo de 2020 até 2022. Então, eu pensei muito no Light Blue como sendo esse perfume de, sabe, de mudança e tal. Mesmo eu já tendo um outro Light Blue, seria outro perfume. Porque eles são outro perfume. A Fragrantica fala que esse perfume, ele tem limão, maçã, granismite, ele tem jasmin, cravo de defunto, almíscara e madeira de âmbar. Então, ele já não tem o bambu aqui, ele não tem... Eu acho que ele não deve ter a base almiscarada, né? Perdão, a base meio resinosa, eu acho que ele não deve ter tanto. Apesar de que ele tem o âmbar e o almiscar aqui. Mas, enfim. Eu acho que ele deve ser mais intenso, porque ele tem esse cravo, esse jasmin, talvez seja mais pronunciado. Deixa eu ver o que o Fragrantica fala aqui de... Ah, não dá, porque eu tô cadastrado. Eu ia falar, deixa eu ver aqui, mas não tô cadastrado no Fragrantica, não, pra ver. Não tô logado. Mas, assim, eu acredito que seja um perfume mais intenso, mais encorpado, mais fechado. Então, mais intenso. Então, fica aí como a minha quarta intenção aí de perfume. Bom, gente, minha última opção é o Salvage EDP. Por que o Salvage EDP? Porque, não sei se vocês lembram, ano passado, quando eu fiz a compra do meu 15ml do Salvage tradicional, eu comprei ele... É 15 ou é 10? 10ml. Eu comprei um de 10ml porque tava barato, tava R$50 no Shopee. E, é... Porque eu queria experimentar o Salvage. Eu queria ter um Salvage pra chamar de meu, né? Besteira isso, né? Idiotice. Mas, assim, eu queria provar o Salvage. E eu comprei o Salvage EDP, só que eles me mandaram o Salvage EDP. Eles me mandaram errado. Mas eu gostei do Salvage EDP e tal, né? Tenho ele até hoje, continuo usando, até usei ele no Dia dos Pais agora. E aí, gente, o que acontece? É... Eu fiquei pensando se talvez o Salvage EDP não fosse esse momento pra mim. Apesar de ele estar um pouco caro, eu falei, talvez eu parcelando, pagando parceladinho, eu consigo pagar, né? E o Salvage é um perfume que eu gosto já. Então, ele entra no mesmo conceito da... do Light Blue, né? Quebrar um ciclo. Já que eu comprei e veio errado, agora eu compro um 100ml e me satisfaço plenamente com o meu Salvage EDP. Mas não sei, né? Bom, vamos lá. Ele tem bergamota, pimenta de... Seixão, eu acho. Lavanda, anis estrelado, noz moscada, ambroxan e baunilha. Engraçado que ele também tem lavanda e o Salvage tem muita lavanda. Ele é bem lavandado. Só que também, pra mim, é uma lavanda diferente. É uma lavanda que quebra esses ciclos. E eu acho legal porque eu já estava no meu hiato de lavanda no passado, né? No começo. E o Salvage, ele meio que entrou como se ele não fosse um perfume de lavanda. Porque ele tem uma lavanda tão diferente. Que pra mim, se eu pegar ele, o Libre e o... E o Burberry Beet Breeder, eu consigo falar pra vocês que não tem lavanda. Porque é uma lavanda que só quem é conhecedor de lavanda vai entender que são perfumes de lavanda. Porque você tá tão familiarizado com a lavanda que você vai procurando a lavanda dentro do perfume. E eu sou assim. Então, assim... Eu pondero mesmo comprar o Salvage EDP. Acho que é um perfume que... Que pode ser sim. Pode combinar. Acho que ele é um perfume bacana. E quem sabe, né? Não se torne o meu perfume de aniversário. Bom, gente. Essas foram as minhas dicas aí de perfume de aniversário. Eu sei que hoje, quarta-feira, era pra estar saindo a minha collab. Que eu prometi pra vocês. Mas vai pra sexta-feira, tá bom? É porque deu um probleminha no vídeo. Eu vou precisar reeditar ele. Então, aguardem e verão, tá? Logo, logo vem aí, tá? Então é isso, gente. Um beijo. Ah! Deixa aqui embaixo qual perfume você acha que eu vou escolher. Entre o K, o Scandable Home, o Libre Intense, o Light Blue Intense e o Salvage EDP. Coloca aí qual que vocês acham que eu vou escolher. Né? Qual que vocês acham... Na verdade, eu não sei se eu já comprei ele. Porque eu acho que eu já... Será que eu já comprei? Vai acontecer esse vídeo? Não sei. Mas, é... Não sei. Acho que eu não comprei ainda, não. Não sei. Mas eu já decidi, tá? E vocês podem ter certeza, tá bom, gente? Um beijo. Fiquem com Deus e... Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti